Muito bem aí galera que assistiu a gente do vídeo anterior, como você tá vendo ela já tá rindo, exatamente pra comentar, como poderia dizer, a brincadeira grande, a grande comédia que a gente fez. A culpa disso tudo foi quem? É, ela vai dizer que é minha, mas não é minha, não é dela também. É dela? É, não, é dela também. Vai falar. É, a gente tá começando esse vídeo pra comentar sobre o que a gente fez. É, tipo, eu tava em casa, tava às oito e meia, não sei, eu falo pra ele no Facebook, exigem pra ele subir aqui na minha casa. É, exatamente, ela toda vez exige, toda vez exige, ela pega e manda, parece que eu sou o marido dela. Mas não é amigo. Mas não é, mas não é amigo, com certeza. É, melhores viu minha gente. Melhores, com certeza também. É quase irmãos, não é de sangue, mas é de coração. Então. É, aí ela pegou, pediu pra gente subir. Pra gente subir. Olha pra aí também, eu também tenho mesmo de português, incrível. Eu sou, eu sou lindo pra fazer isso. Aí. Ela me chamou pra subir, eu subi, aí. Aí. Aí eu peguei, cheguei aqui. Eu cheguei aqui, fui correndo nas carreiras, tava meio suado nas costas. Corri nas carreiras. Corri nas carreiras mesmo, pô. Corri nas carreiras. Entendeu? Que eu, normalmente eu sou homem e transpiro pelas costas. Todo mundo, né? Porque eu soube, todo mundo soa. É, todo mundo soa. Só o anormal pra não soar. Né? Aí eu cheguei aqui, parece que eram umas 9 horas, não sei se eu me lembro do horário que eu cheguei. 9. E a gente ficou conversando e não teve muita coisa pra fazer. Não. Entendeu? Aí ela pegou, surgiu com a ideia de fazer um vídeo. E ele era mulher, logicamente. Eu era, eu era mulher. E eu era homem, mas só que... Fazer um vídeo. Aí a gente tava planejando ainda o que a gente ia fazer. A gente tava pensando, tava falando até igual a Felipe Neto, falar da escoma aí. Falar mal de todo mundo aqui. Mas a gente não quis imitar. Mas a gente não quis imitar porque eu acho que isso foi muito... Vamos ser original, né, amigo? É, ser original porque depois ele vai ficar falando mal da gente e eu não quero isso não. Né? Ele vai começar a lascar a gente. Ele vai, ele vai lascar. Não sei se ele vai, se ele ia gostar ou não ia gostar. Mas ele, eu achava que ia lascar, ele ia lascar. Aí a gente pegou, foi criar um vídeo pros amigos ver e tal. A gente fez o vídeo sobre um cara que... E uma mulher. Seu amigo que ele é um pouquinho colorido. Tipo restarte. Tipo restarte, mas só que mais... Não. Mais... Mãozinha quebrada. Mais colorido. Mãozinha quebrada, diria. É muito mais colorido, muito... Entendeu? Muito goba. É, muito goba, mas eu não sou goba. Nem eu, viu, minha gente? Eu gosto de homem. É, ela gosta de homem. É, eu falo, eu gosto de homem também, rapaz. Poxa. Eu não gosto de homem não, eu gosto de mulher. Adoro. Sou maravilhado. Mulher com... Ele é viciado. A melhor coisa do mundo é mulher, velho. Não. Não? Não. Não. O que é melhor que o mulher? O homem. O homem? Ah, tá. Entendi. Aí a gente pegou, foi fazer o vídeo só de brincadeira, só de palhaçada, pra não... Pra descontrair, entendeu? Deve estar meio apertado, mas não tá fazendo a menor diferença, ele foi apertado. Apertado o que? Eu tava falando a diferença número 1. O 2. O 2? O 2 eu fiz lá em casa. O 2. Isso. Um maço que caiu. Puta merda. É, aí... A gente pegou feio, como você mesmo viu. Foi uma palhaçada. Foi uma... Muita pornografia. Falou muita coisa obscena. Espero que... Se alguém por acaso ver... Que não gostou. Alguém não gostou. Entendeu? Isso foi mexer um pouco com as autoridades e vir aqui atrás da gente. Foi brincadeira total. Entendeu? Eu meio que também tava sem saber o que tava fazendo direito. Não sei o que ia dar besteira. Eu falei merda. Fiquei meio preocupado. Acho que eu tive até um pesadelo ontem. Sobre? Sei lá, de empresa. Foi? Não, mentira. Ah, tá. Aí, a gente fez normal e a gente fez com o intuito de mostrar pros amigos, mostrar pra todo mundo. E, quer dizer, isso é comédia, pô. Eu nunca fiz papel de frango. A gente só fez isso algumas vezes com brincadeira, com um amigo meu. Um amigo meu muito chegado mesmo. Porque quando a gente vai fazer isso na frente de coleguinha que a gente mal conhece, eu já começo a chamar a gente de viado. E a gente fica tentando de todo jeito provar que a gente não é. E fica nem fresco em cima da gente. E a gente fez na maior brinca, na maior apaziguação possível. Quem for assistir, os amigos da gente que for assistir, assista. E gostou, riu. E a gente vai fazer novos vídeos. Se puder, a gente vai inovar e vai fazer novos vídeos. Ou se não, fazer outro vídeo com os mesmos personagens. Não sei, eu acho que... Vamboy e Djan Djan. Vamboy e Djan Djan, é. Albertina e Djan Djan. É, Albertina e Djan Djan, com certeza. E a gente fez tudo uma maravilha. Foi uma brincadeira suave, normal. Teve algumas palavras que a gente falou. Mas só sem querer. Só sem querer. Acho que a gente foi... Acho que a gente foi por querer. A gente sabia o que a gente estava fazendo, né? Eu queria dar desculpa. É, dar desculpa é muito bom. A gente fez sem querer. É, eu também. Fez sem querer. O meu é... Fazer a paz do fã, eu também fui me lasca. Me lasquinha mesmo. Então, é aí, pessoal. Eu nunca fiz isso. Tudo bem. Foi brincadeira. Foi tudo com média. Aí, eu queria deixar o aviso pra vocês. Se vocês assistirem, se vocês gostarem, se vocês lirem. Curtir aqui embaixo. Curtir embaixo. E não curtir do lado. Não curtir do lado. O meu é só sair cima do lado. É, do lado. Se quiser comentar, comenta. Fala o que vocês quiserem. Só não vale xingar, gente. Xingar pode xingar. Vocês têm direito de fazer o que vocês quiserem. Mas eu não quero ser xingada. É, mas também fui xingada muitas vezes. Bora passar um trote. Bora! Passar um trote. Como é tal? Fazer um vídeo passando trote, velho. Na massagem... É uma mulher que faz massagem. Minha vizinha. Ah. Bora perguntar a ela se ela faz a massagem feminina. A massagem feminina? Como é que começa no peito e termina na vazinha? Hum, maravilha. Eu sou uma tropical. Atropilou? Qual é a tropical? Começa no peito e termina no pau. Ixi, rapaz, que é isso, hein? Pois é. Perigo, vamos... Segundo vídeo vai ser trote. Segundo vídeo trote. Trote. Vai ser... Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que a gente vai fazer. Como é que vai acontecer esse vídeo. Eu só sei que vai ser... Eu tô sozinha do peito. Eu sozinha do peito? Menino, o negócio tá trancado aqui, mano. Dezessete ano trancado, graças a Deus. Dezessete? É. Não, né? Você tá entendendo errado. Você tá entendendo errado. Ah, foi subir uma caxinha de peito? Não, não. Não peito, não. Eu não peito. Não peito. Eu juro por isso que eu não peito. Pois é. Entendeu? A gente vai tentar... A gente vai programar o próximo vídeo. Vamos planejar o que a gente vai fazer. E eu não quero ter feio. A gente tem um pouquinho de habilidade, pelo menos. É, a gente tem muita habilidade com esse negócio de humorismo, não. Eu sei mais jogar futebol. É, ela sabe jogar... Oxi. Ela é maravilhosa no futebol. E tu aí? Tu sabe jogar o quê? Comenta aí, pô. E vê a minha desafia. Eu sei jogar videogame. Me chama pro futebol com medo do combate. Não se consegue você. Uma é futebol. Futeçal? Futebol? Futeçal, futebol. Ou seja, eu tô... Joga o campo quadro, é o que for. É. Como é que tem negócio? Frescobol também. Frescobol também. É, joga aquele negócio na praia. Frescobol, doido. Frescobol. Tipo, aí tá na praia, tem um aqui, tem um carro, fica jogando a bolinha e fica assim. Aí fica assim, pai, pai. Isso é ping-pong. Não, mas é na praia. Então, ping-pong na praia. Ambos. Ping-pong na praia. Frescobol. Pronto. Frescobol. Frescobol não dá bola. É. É, isso. Frescobol não dá bola. Tem uma coisa que eu falei agora. Que tem nada a ver. Tem nada a ver a bruxa da bruxa da bruxa da bruxa. Pronto, é isso aí, galera. A gente vai interromper esse vídeo pra fazer outro. Curte aqui embaixo. E se quiser, comenta também. É, comenta. Só não vale ir. Vai acabar fudendo. É, só fica por... A gente tem o vídeo aqui embaixo. Então, ele adora. Eu tenho meu Facebook. Raissa Barros. Quem quiser vai ser essa. O dele é Raissa Barros também. Não, o meu não. É Gilberto. É Stifla Silva. Pode ser Gormuzi. O meu perfil, não sei. Mas o meu Stifla vai ficar Raissa Barros. Tá a mina feia lá no perfil. Aí você... Tá nada. O chão é delícia. Maravilha. É... Ela... Eu me disse, é... Que direto que tá a mina feia. Hum... A mina feia. Vai, pô. Tu vê a mina feia. A mina feia que eu vejo todo dia. Eu vou visitar. Incrível. Todo dia de manhã. Muito feia a ela, velho. Muito feia. Muito feia. É, é. Ux, chega a dar uma broxada. É bom dia ou boa tarde? É bom dia, porque a gente tá no tom de manhã. É, eu não sou loira, mas... Eu sou meia bom dia. Não, mas... Não tem problema nisso, não. Olha aí. Isso é uma coisa limpeza. Isso é super legal. Isso aí... Quanto é um em um? Um em um? Dois. É, eu... É um em um em um em um mais um. Olha, ó. Quem quiser aprender aula de... Matemática. Matemática. O professor aqui. Eu que fiz é você fazer matriz. Que coisa que eu tô aprendendo no segundo ano agora. Que merda. E eu sei fazer mais, mais, um mais um, dois, dois mais dois, quatro, três mais três, seis, é isso que eu sei fazer. É, porque a gente faz coisa de afroberização, sei lá. Primeiro eu sou, eu sou o primeiro, o ano ele é o segundo, com certeza. Mas a gente diz que ela passou de ano, eu tava ficando preocupado com ela. Não, mas eu confio no meu taco. Confia sim, tenho certeza, você confia. Pois é, aquele vídeo passado foi uma brincadeira, anterior. Não pense mal da gente, que a gente não são homossexuais. Não pense mal de mim, porque isso me queima, isso me queima, com certeza. Mas foi de brincadeira, a gente só deixou esse vídeo, só pra comentar o que a gente fez. Descontrair. Descontrair somente, entendeu? Terminou? 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 Tu acha que terminou? Eu não sei, eu acho que terminou. Então terminou, tchau. Terminou, tchau. Beijão.